E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 pacas nesse mês de março. Rapaziada, acabei de ter o momento para ganhar a medusa do sorteio de vocês. Sorteio do mês de março, que serão 2 Medusas. Sendo assim, consegui o momento perfeito. Esquipei 1, 2, 3, 4, 5 Red no 33%. 5 Red no 33%, então pega. Ih, mané. Porra, mas agora não falha. Alá. Alá. Saiu um pouquinho mais caro. 800, 1.600, 2.400. Mas deixa eu ver um negócio aqui. 1.812 mais 40%. Tá, deu lucro. Por quê? 40% de bônus. 40% de bônus usando o cupom sorte. Cupom sorte, 40%. Naquele jeitão, sangramos. Sangramos. Podia ter pego com menos? Não podia, porque foi na habita. Mas deu certo. No final das contas, é isso que importa. É isso que importa. E principalmente porque a gente teve um profit monstruoso aqui agora há pouco. Vou mostrar pra vocês o profit monstruoso que a gente teve. Eu abri 10 caixas. Dentro dessas 10 caixas, eu ganhei a Navaja Doppler, a Estileto Doppler e a M9 Doppler. Vou até mostrar o momento aqui. Olha só, Clã. Vou mostrar pra vocês, ó. Ganhamos. Abrimos a caixa Saulo na conta do inscrito e ganhamos, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ganhamos a faquinha aqui pro inscrito que eu depositei na conta dele. Ganhamos aqui a Navaja. O inscritão ficou feliz. Foi aqui, foi aqui, foi aqui, ó. Foi aqui, velho. Ó, toma ali. Foi de primeira, não foi, Caio? Foi, foi logo na primeira que veio, as três, veio as três juntos. Foi na primeira ou foi na segunda? Foi na segunda, foi na segunda. Foi na segunda? Foi, primeira vez. Isso aqui foi com bônus points, esse profit aqui. Foi com bônus points, ó. Pega a visão. Olha que tela cheia, fica zoando. Toma, aqui, ó. M9 Doppler, Navaja e Estileto. Então, no final das contas, deu good, considerando que a gente ganhou esses bagulhos boladão. Lembrando, se você quiser participar desse sorteio do mês de março, você deposita usando o cupom sorte. Vão ser duas Alpes Medusas mais cinco facas, totalizando sete vencedores. É só depositar usando o cupom sorte e participar do sorteio. Fechou o link, vai estar aí na descrição. Não tive nem reação de felicidade ganhando a Medusa. Deixa eu explicar para a galera do vídeo. Olha só, muitos vão falar aí. Pô, Saul Antunei, ficou feliz de ganhar a Medusinha? Claro que eu fiquei. É que eu estou em live há 14 horas. Eu já estou como moído. Então, minha reação interna foi de explosão de felicidade. Tá bom? Só para deixar isso muito bem claro. Deixa eu solicitar aqui a Medusinha, então. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem? Veio! Vamos lá, agora... Será chegar, porra. Existe o mundo do Crown Foyle no Scope? Porra, se vier com Crown Foyle no Scope, eu posso raspar e colar na minha Dragon Lore? Tipo, retirar com delicadeza de vocês e colar na minha Dragon Lore humilde. Eita, já chegou, tá? Ai, pai. Não veio com adesivo. Mas... Ai, pai, para. Ai, pai, para. Coisa linda, coisa linda. Impressionário no jogo. Ota, que paró, viski. Float 0.39 vai ser de um de vocês no mês de março para quem depositar usando o cupom sorte no csgo.net. Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá, velho. Medusa para vocês, mano. Coisa linda. E não só uma. Duas. Duas medusas. E mais cinco facas. Coisa linda, hein? Esse sorteio tá absurdo, não tá não, Cairão? Pô, esse daí não participa é maluco. Quem não participa é malucão, velho. Quem não participa é malucão. Vamos ver ela dentro do jogo, só de curiosidade. E para quem não tá entendendo o que eu tô fazendo lá no site, eu tava pegando essas skins aqui tudo só para completar o inventário. Peguei teco, peguei um, agora eu tô pegando a nova, tô pegando também a Tec9. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela. Eu posso usar ela enquanto não é o sorteio, chat? Vocês me permitem usar a medusa? Ou vai desgastar? Pode, pode. Não, vai sujar ela. Vai desgastar. É foda, o chat não tá querendo deixar, não, velho. 3, 2, 1, toma, Lenu! Cairão! Cairão, 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 cairão! Essa medusa aí é top 1 skins minhas favoritas. Caralho! Mano, e ela veio bem desgastada, mas parece Factory New, né? Caramba, clã. Não, vou até tirar essa minha cara da tela. Tirar tudo da tela, olha só. Que coisa maravilha, que coisa maravilha, linda, meu papito. Ó, puxa a faquinha, puxa a alpe, toma, dá no scope, recarrega, esqueça tudo. Absolutamente tudo. Chat, responde aí pra mim, coisa rápida. Quem vai tentar ganhar essa medusa no mês de março? Quem vai tentar ganhar essa medusa, chat? Quem vai tentar ganhar essa medusa? Fala pra mim, velho. Fala pra mim quem vai tentar pegar essa medusa, velho. Manda pra mim, manda pra mim. Claro que eu vou. Tentar não já é minha. Eu, 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 eu. Então é isso, velho. Esqueça tudo. CSGO.net, cupom sorte. Sorteio mensal do mês de março. Duas alpes medusa. Mais cinco facas tops. Não sei ainda quais são as facas. Ainda vou pegar. Mas vocês estão ligados que o sorteio do Salão é insano, incomparável, indiscutível. Naquele jeitão, irmão. Então já deposita no CSGO.net e participa do sorteio. Link tá na descrição. Caralho, mano. Coisa linda. Cola um adesivo nela. Mano, eu vou colar adesivo dourado nela pra vocês. Mas aí a gente vai com calma. Depois eu compro e colo, tá? Então, meus lindos, fica a dica. Peguei a meduzinha aí pra vocês. Ai, Salão, não veio com facilidade. Não veio com facilidade. Podia ter vindo, só que eu fui na pressa, né? Eu fui na pressa, chapuletei 33, 33, 33. E sabem que isso não é o jeito correto de se brincar no aprimoramento do CSGO.net. O negócio é ir na calma. Porém, eu queria pegar essa medusa. Peguei. Missão dada. Missão concluída. Missão cumprida. CSGO.net, cupom sorte. Corre 40% de bônus. Você ainda participou do sorteio dessa medusa. E se você vai ganhar, já responde nesse vídeo, Salão. Nem precisa criar o sorteio. Só pega o meu trade link, que ela já é minha. Esqueça. Vapo. Vamos. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. É nóis.